Esta Missa Crioula não é minha, é do Rio Grande, é da tradição gaúcha. Não sou o proprietário desta lonca, apenas dela direi os tempos que fiz a tradição. A Missa Crioula nasceu do ventre da história rio-grandense, curtida juntamente com o primeiro ferro fundido no Brasil, pelo padre Antônio Sepp, tingida pelo sangue dos Farroupilhas e do padre Roque Gonzales, um marte de carol. Tangida na mesma tropa do padre Cristóvão de Mendonça e Orelhão, o primeiro tropeiro do Rio Grande, abençoado pelo balado do sino missioneiro e pelo clarim Farroupilha, marcada pelas estrelas do cruzeiro no lunar de Cepete Arajú. Esta Missa Crioula veste a bombaixa e a batina, dois panos sagrados da querência. Empunha a lança farrapa e a cruz do calvário, dois símbolos da liberdade. Celebra a fraternidade, entrelaçando chimango e maragato com um lenço branco e o colorado, bebendo na mesma cuia, no amor e cortando no mesmo espeto da paz. Esta Missa Crioula põe a igreja nos galpões e transforma os galpões em catedral. Faz rezar a colherados as portas episcopais com a bota garrão de poto, o barrete sacerdotal com a balarga do campeiro, a casula do celebrante no pala gaúcho com o cálice dos altares, com um copo de chifre do pago. Esta Missa Crioula encarna o altar sagrado no dorso da carreta, misturando o órgão da catedral de São Miguel com o ronco da acordeona. A coreografia das danças, folclóricas do meu pago numa cadência respeitosa das procissões e através do verso galponeiro a solene liturgia. Gaúcho, essa Missa Crioula não é minha, é do Rio Grande, é da tradição gaúcha. A Missa Crioula é de todos, é nossa, é toda a tua. Acolhemos em procissão de entrada nosso celebrante Padre Carlos e os tradicionalistas. Nesta Missa Crioula Pai Celeste, escuta o amor da tradição, Nosso rodeio e ouro, nos vários destinos e cão. Pai Celeste, escuta o amor da tradição, Pisa Crioula, a gente no nosso chão. Estamos aqui reunidos, na paz e na oração, E rindo ao Pai Celeste, a bênção e o perdão. Maria, a verena unida, a virgem de Nazaré, Venha ao nosso auxílio, aumenta a nossa fé. Pai Celeste, escuta o amor da tradição, Nosso rodeio e ouro, nos vários destinos e cão. Pai Celeste, escuta o amor da tradição, Pisa bem Crioula, a gente no nosso chão. Pai Celeste, escuta o amor da tradição, Neste encontro o Galdério, não pode ter divisão, Com lenços trançados, sinal de reconciliação, Antes de nossa oferta, que acende a fraternidade, Temos o nosso abraço, parceiro e a camisade. Pai Celeste, escuta o amor da tradição, Nosso rodeio e ouro, nos pagos deste rincão. Pai Celeste, escuta o amor da tradição, Pisa bem Crioula, a gente no nosso chão. Pai Celeste, escuta o amor da tradição, Buena peões, Buena prendas do meu Rio Grande do Sul. Então nós iniciamos em nome do Pai, Do Filho e do Espírito Santo. Amém. Companheiros do Rio Grande, Patrícios, que eu quero tanto, Para vocês eu desejo todo o amor do Patrão Santo. Obrigado igualmente, quem nos reuniu foi Jesus, Nosso divino tropeiro, aqui ao redor desta cruz. Para esta Santa Missa Crioula, nós rezamos, irmanados, Vamos pedir perdão dos nossos pecados. Vamos unir nesta cruz tosca do mato, Dois lenços que eram rivais, O chimango e o maragato. Sabemos quanto pelearam de lança, garruxa e mango, O colorado, maragato contra este branco chimango. A cruz de Cristo nos trouxe a paz, o amor e o perdão. A Missa Crioula nos ensina fraternidade e união, E agora nesta cruz, termina essa crueldade. Dois lenços amarrados vão se unir pela amizade. A memória do Deus... Supremo Patrão do céu, Tem de pena do rebanho Tem de pena do rebanho Tem de pena do rebanho Jesus divino tropeiro Tem de pena do rebanho Tem de pena do rebanho Tem de pena do rebanho Espírito Santo Baquiano Tem de pena do rebanho Tem de pena do rebanho Tem de pena do rebanho Patrão Celeste Sentados Acomodados Vamos acolher Este quase que vai trazer para nós A mensagem do Patrão Celeste Então nesse momento nós vamos ouvir a primeira leitura Primeira proclamação A mensagem do rebanho Primeira leitura Leitura do Shask de Gênesis O índio Abraão estava campeando Quando surgiu ao seu semblante O patrão grande do céu E ele abriu os olhos O patrão deixou arreglado O patrão deixou arreglado Que ele seria o caudilho de diversas sesmarias E que seu nome seria Abraão O que era chefe de muitos pagos Charlou Que os seus familiados mandariam em diversas instâncias Diversas invernadas Seriam seus agregados Seriam seus agregados inclusive A querência de Canaã Que araganos se aboletarão Abraão aceitou o regalo E toda a decência deste Chiru Em todos os pampas Passaram a crer No patrão do céu Palavra do Senhor Graças a Deus O Senhor se lembra sempre Da aliança O Senhor se lembra sempre Da aliança O Senhor se lembra sempre Da aliança O Senhor se lembra Sempre E da aliança, procurai o Senhor Deus em seu poder, buscai constantemente a sua face, lembrai as maravilhas que lhe fez, seus prodígios, suas palavras de seus lábios. O Senhor se lembra sempre da aliança, ah, o Senhor se lembra sempre da aliança. Descendentes de Abraão, seu servidor, e seu filho de Jacó, seu escolhido. Ele mesmo, o Senhor, é nosso Deus, vigoram suas leis em toda a terra. Ah, o Senhor se lembra sempre da aliança, ah, o Senhor se lembra sempre da aliança. Ele sempre se recorda da aliança, promulgada a incontáveis gerações. Da aliança que ele fez com os gaúchos, e do seu santo juramento ao Rio Grande. O Senhor se lembra sempre da aliança, ah, o Senhor se lembra sempre da aliança. Nós colocamos de pé para aclamar o evangelho cantando. O Senhor se lembra sempre da aliança. Pertencemos, pois, agora ao rebanho de Jesus Foi ele quem nos salvou, morrendo por nós na cruz Escuta, gaúcha, escuta o evangelho de Jesus Palavra cheia de vida, caminho, verdade e luz Escuta, gaúcha, escuta o evangelho de Jesus Palavra cheia de vida, caminho, verdade e luz Por isto ele é o bom tropeiro que nos conduz pela igreja Sempre estaremos com Cristo onde quer que ele esteja Escuta, gaúcha, escuta o evangelho de Jesus Palavra cheia de vida, caminho, verdade e luz Escuta, gaúcha, escuta o evangelho de Jesus Palavra cheia de vida, caminho, verdade e luz Entre nós aqui, aqui está o patrão onipotente E conosco permanece eternamente Pelo sinal da cruz, leio a palavra de Deus Glorificamos Jesus e o grande patrão dos céus Proclamação do evangelho de Jesus Cristo conforme São João Glória a vós, Senhor O patrãozito dos céus mateava com os judeus caborteiros Que seu chasque livraria qualquer taura dever à morte Os araganos acusaram então que ele não era trigo limpo Retrocavam que Abraão e os churus do patrão celestial Pelearam e morreram pela divina querência Duvidaram que Jesus, o divino cordeiro, estava ali Muito impaciente, ele demonstrou que quem garganteia Não passa de um galdério perdido nos pampas Disse que o patrão dos céus tinha lhe mandado como O missioneiro dos rincões Charlava que não se abixornava em falar do supremo patrão E que o missioneiro Abraão, acerenciado como patrão Sabia que ele seria a salvação rumo ao pampa celestial Os caladeiras bradaram que Jesus era um baita alarife e aldragante Estava armada a peleia contra o divino cordeiro Abixornado em meio aos guascaços Despacito abriu os panos e se mandou para longe daquela estância Palavra da salvação Louvamos por tudo isso o tropeiro eterno patrão Acomodemos-nos Galdérios O povo do Rio Grande Nós ouvimos este chasque Do livro do Gênesis Onde fala da promessa de Deus Ao Abraão O pai Do povo judeu Deus disse a Abraão Que ele seria pai de grande multidão De uma multidão muito grande Por quê? Porque Abraão Não foi caborteiro Abraão foi obediente Abraão Acreditou E acreditando Deus realizou a obra do amor Deus realizou a obra da sua promessa Por isso, meus queridos Nós somos chamados A acolher O exemplo de Abraão A ouvir a voz de Deus E colocar esta voz de Deus em prática Deixar-nos ser conduzidos Pela voz de Deus Pela palavra de Deus E hoje nós podemos dizer Que o chasque encarnado É o próprio Jesus Cristo O patrãozito do céu Ele é o chasque encarnado É a palavra encarnada de Deus Infelizmente Ainda hoje Não são todos que ouvem esta palavra E a colocam em prática Assim nós vemos aqui Jesus falando Aos fariseus Aos escribas Aos saduceus Aqueles que até eram conhecedores Da lei, da Torá Conhecedores da tradição Mas que não a viviam Que não colocavam em prática Aquilo que conheciam Então nós vemos aqui Jesus falando a eles Falando que eles deviam Ouvir a voz dele E colocar esta voz em prática Porque ele que estava ali Era maior do que Abraão Abraão Existiu Abraão Foi o pai da fé Mas Jesus Cristo É a própria fé Jesus Cristo É aquele que é a promessa De Deus Para todos nós E é preciso nós Acreditarmos Em Jesus Cristo Ele veio Mostrou para nós O caminho E é por causa dele Ser este caminho Que muitos vão abandonar Os caminhos errados Para fazer o caminho correto Abandonar Os caminhos que levam Para o mal Para o sofrimento Para abraçar aquele caminho Que leva para a vida Que leva para as querências eternas E é este O nosso caminhar Ouvir a palavra Do divino patrão Mas Sabermos Que esta palavra Do divino patrão Se faz completa Na vida Do patrãozito Do céu Nosso Senhor Jesus Cristo Ele É a plenitude Desta Palavra de Deus E se nós Ouvirmos a palavra De Deus Nós vamos seguir O que Jesus Cristo Viveu O que Jesus Cristo Nos ensina Assim Vamos nós também Elevarmos agora O nosso coração E juntos Vamos professar A nossa fé Nós vamos rezar Aqui está Ali Na No data show Juntos Creio em Deus Pai Poderoso Criador Da natureza Fez a nós Os lindos campos Nos traspão Churrasco A mesa Creio no tropeiro eterno Filho do Pai Lá derriba Que na cruz Como o cordeiro Ao rebanho Deu sua vida Creio no espírito Vaquiano Como fogo Abrasador Recebido no batismo Nos dá a luz A paz O amor Também creio na igreja Uma santa e apostólica Neste laço da doutrina Trilho a minha fé católica Tenho fé na comunhão dos santos Também na Virgem Maria Que do céu Primeira penda Coroada Mãe Rainha Sou gaúcho E acredito Na remissão do pecado Na ressurreição dos mortos Na tradição do meu pago Esta fé de minha infância Levo até bolear a perna Estribado na constância Para chegar na instância eterna Brandas e peões Vamos fazer nossos pedidos Ao patrão celestial Para que sempre Para que sempre possamos viver Com a paz do Senhor Na nossa querência E assumir a nossa vocação O que o Pai nos ensinou Cantando Pai Celeste Escuta a nossa prece Por todos aqui reunidos Para que a Missa Crioula Lembre a todos O amor do Pai Que traga a todos os gaúchos O momento de agradecer Pelos lindos pampas E todas as criaturas Cantemos Pai Celeste Escuta a nossa prece Agradecemos Pai Celeste Por podermos nos reunir Neste entreveiro cultural de peões Que preserva a amizade E o companheirismo De toda gauchada Acima da rivalidade Cantemos Pai Celeste Escuta a nossa prece Por todos os peões E prendas Que já partiram Para a tua morada Acolha-nos Com teu amor De Pai E nos abençoa Na lida de todos os dias Traga paz A todas as querências Do Rio Grande do Sul Cantemos Pai Celeste Escuda a nossa prece Escuda a nossa prece Escuda a nossa prece Que possam estudar Acolha-nos Acolhe patrão santo As pleces Dos vossos peões E também das vossas prendas Dos guris E das gurias Acolhe com amor Todos os nossos pedidos E todas as nossas necessidades Por Jesus Cristo Patrãozito Ensina ao que és dono de tudo Somos Deus És o nosso patrão É o sacerdote Em nosso nome Quem oferece O vinho e o pão E nessa missa Vem crioula Vem receber O eterno patrão Esse pão Representa o trabalho Nossas dudas E preocupações Esse vinho É o nosso descanso A alegria Prazer Diversões É o sacerdote Em nosso nome Quem oferece O vinho e o pão E nessa missa Vem crioula Vem receber O eterno patrão Nesse pão Que aí é trigo Pertamos O churrasco Alimenta a bebida Nesse vinho Que é fruto Da uva Nosso mato E o café É a bebida É o sacerdote Em nosso nome Quem oferece O vinho e o pão E nessa missa Vem crioula Vem receber O eterno patrão É o sacerdote É o sacerdote Em nosso nome Quem oferece Quem oferece O vinho e o pão E nessa missa Vem crioula Vem receber O eterno patrão O eterno patrão O eterno patrão O eterno patrão É o sacerdote O eterno patrão O eterno patrão O eterno patrão O eterno patrão A missa A missa não é só minha É vossa irmão Igualmente Por isso Vos peço Fraternalmente Que rezai Comigo Portanto Para que o nosso patrão Santo A receba Alegremente Pois não Padre Que Deus receba De tua mão Esse sacrifício Então em honra Da divina Mande Bêncios A vontade Para o rodeio O cristão Divino patrão Santo Receba esta Nossa oferta Em troca A vossa Benção divina Para nos manter Na luta Contra todo o mal Por Cristo Nosso Senhor Amém Aqui entre nós Está o patrão Unipotente E conosco Permanece Eternamente Levantai Para o alto O coração Eles já estão Junto ao patrão Dos patrões Agradecemos Ao patrão Da eternidade Ele merece Com justiça E dignidade Ele merece De fato Dignamente E por isso Vos pedimos Patrão santo Que o divino Tropeiro Jesus Cristo Cuide bem O rebanho universal Que ele ama tanto Pelos méritos Da igreja Vos pedimos Mandai sempre Ao rebanho Mais tropeiros Para continuar O trabalho Dos apóstolos Conduzindo a salvação O mundo inteiro Com os anjos Arcanjos Querubins Juntamente Com o exército celestial Agora vamos cantar Vossos louvores Ao eterno patrão Santo universal Em uma só voz Santo, 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 Santo Senhor Deus do Universo O céu e toda a terra Proclama a Tua glória Santo, Santo, Santo Senhor Deus do Universo O céu e toda a terra Proclama a Tua glória Osana 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 Nas alturas Osana 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 Nas alturas Santo, Santo, Santo Senhor Deus do Universo Bendito o que vem Em nome do Senhor Santo, Santo, Santo Senhor Deus do Universo Bendito o que vem Em nome do Senhor Osana 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 Nas alturas Osana 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 Nas alturas Querido patrão do céu Vós sois santo de verdade A fonte da santidade Que brota Que brota sempre fecunda Jorrando graça Que inunda As almas da humanidade Santificai as oferendas Neste altar Derramando sobre elas O vosso Espírito Santo Para que elas se tornem Para nós O corpo Vivo De Jesus E o sangue de vosso Filho Derramado Sobre a cruz Santo Vós sois patrão De verdade Na véspera De ser traído Tendo ele O pão partido Deu graças E foi dizendo Tomai E comei Todos vós Este é o meu corpo Sagrado Que por vosso amor Na cruz Há de ser Crucificado Do mesmo modo Ao final Da ceia Sacro santa Jesus Pôs vinho No cálice E levanta Dando graças Novamente Olhando aos céus E bem dizendo Fez seus discípulos Beberem Estas palavras Dizendo Tomai E dele bebei Este cálice Contém Meu sangue Da nova aliança Que só para o vosso bem No sacrifício Da cruz Todo será derramado Pela salvação Do mundo E em remissão Do pecado Cada vez Que celebrardes Este mistério Sem fim Fazeio Eu vos ordeno Sempre em memória De mim Eis o mistério Da fé Aqui na consagração Anunciamos Vossa morte E vossa ressurreição E toda vez Que tomamos Este vinho E deste pão Aguardamos Vossa vinda Para a nossa Libertação Celebrando O memorial Da morte De ressurreição A vós divino Patrão Overtamos Imolado Vosso filho Consagrado Neste vinho E neste pão Patrão celeste Aceite as nossas Ofertas Dai-nos Dai-nos o Espírito Santo Querido Pai Celestial Para todos Em geral Vosso filho Ao comungarmos Na fé E no amor Formarmos Um só corpo Espiritual Fazei de nós Um só corpo Espiritual Em comunhão Fraternal Lembrai-vos Também Pai Santo Da vossa Igreja Divina Que no mundo Peregrina Que no rumo A eternidade Conduzindo a humanidade Na luz de Cristo Que ilumina Esta igreja É bem gaúcha E rio-grandense Aumentai O amor da igreja No Papa Francisco No Episcopado No nosso Bispo Dom Paulo No clero E todos Em geral Os religiosos Nossa prece Pela igreja Una e santa Recebei Na estância Eterna Vossos Fieis Falecidos Os nossos Entes Queridos Que partiram Na esperança De chegarem Sem tardança A glória Dos ressurgidos Dai paz A quem partiu Dessa querência De todos Aqui presentes Tem de piedade Patrão Dai-nos Participação Na graça Na fé E no amor Unidos No salvador Cheguemos A salvação Com vossos Santos Os apóstolos E com a Virgem Maria Primeira Prenda Do céu Dai-nos A honra De viver Junto De ti Por Cristo Com Cristo E em Cristo A voz Deus Pai Onipotente Toda honra Conveniente E toda glória Junto ao Espírito Santo Vos damos Eternamente Amém É o momento De unir Maragatos E chimangos É o momento De unirmos O nosso coração Ao coração Do irmão Para rezar A oração Que Jesus O patrãozito Nos ensinou Pai Nosso Que estás Na estância Do além Santificado Seja o teu nome Bendito Venha Até a gente A tua querência Do bem E o santo Projeto Querido E a tua Vontade Também Assim nos pampas Como ela é Feita no céu O pão nosso De cada dia Dai-nos Na mesa De hoje E perdoai-nos A nossa Ofensa Senhor Na mesma Quantia Que gente Perdoa O irmão De toda Peleia E ofensa E de qualquer Confusão Não nos deixes Tropeçar Na tentação Que virá Livra a gente Também Do mal Do pecado Amém Patrão do céu Afastai-nos Todo mal Do passado Do futuro Do presente Protegidos De todos Os perigos Conservamos Do pecado Sempre Ausente Povo Enquanto Enquanto na terra Unidade Da vossa Igreja E nos dai A paz O amor E a unidade Vós que sois Deus com o Pai E com o Espírito Da verdade Amém Convosco Convosco a paz Do patrão Onipotente O amor De Cristo Nos reuniu Fraternalmente Com aquele abraço Quebra a costela Saudemo-nos Uns aos outros Amém Deus com o Espírito Deus com o Espírito Deus com o Espírito Jesus, divino Cordeiro Cordeiro, divino Cordeiro Perdão, perdão, perdão Perdão para o mundo inteiro Jesus, divino Cordeiro Cordeiro, divino Cordeiro Perdão, perdão, perdão Perdão para o mundo inteiro Jesus, divino Cordeiro Cordeiro, divino Cordeiro Perdão, perdão, perdão Perdão para o mundo inteiro Jesus, divino Cordeiro Cordeiro, divino Cordeiro A paz, a paz, a paz A paz para o mundo inteiro Felizes os convidados que vem comer o Cordeiro Ele é aqui com alimento Para saciar o mundo inteiro Meu divino Cordeiro Não mereço comer-vos agora Vivo neste pão Por isso, Jesus Cristo É que eu vos peço antes de tudo Limpai meu coração Amém 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 Amém. 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 Mesa do altar Vem reunir teu sagrado rodeio Para a eterna querência levar Seu churrasco e o mate saciam Minha fome diária de pão Muito mais o teu corpo e teu sangue Mata a fome do meu coração Nosso corpo reclama alimento Que dê força, energia, vontade Mas também nosso peito tem fome De Jesus e de felicidade Seu churrasco e o mate saciam Minha fome diária de pão Muito mais o teu corpo e teu sangue Mata a fome do meu coração Para saciar nossa fome do corpo Nos concede o pão material Para saciar nossa fome de Deus Nos entrega teu pão celestial Seu churrasco e o mate saciam Minha fome diária de pão Muito mais o teu corpo e teu sangue Mata a fome do meu coração Pois se o churrasco e o churrasco Pois se o mate e o churrasco dão vida Esta vida se acaba na morte Mas quem come teu corpo e teu sangue Mas quem come teu corpo e teu sangue Sempre tem vida eterna mais forte Seu churrasco e o churrasco Seu churrasco e o mate saciam Minha fome diária de pão Muito mais o teu corpo e teu sangue Mata a fome do meu coração Mata a fome do meu coração Do divino tropeiro Jesus Cristo Pedindo que ele Transforme o nosso coração Transforme a nossa vida Que nós saibamos valorizar Cada irmão Cada peão Cada prenda Cada guri Saibamos valorizar a nossa família Já preparando a família nos céus Que Jesus Que Jesus dentro de nós Encontre o abrigo Que ele encontrou No ventre Da primeira prenda do céu A bem-aventurada Virgem Maria Que ele encontre Em nosso coração A humildade A simplicidade E principalmente O amor Pelos irmãos Oremos Todos em pé Dai-nos a graça Patrão santo De seguirmos Daqui por diante Uma vida nova Sem pecado Inteiramente a vosso serviço Já que o divino tropeiro Nos salvou Por Cristo Nosso Senhor Amém Então agora nós vamos receber A bênção Do patrão celestial A bênção Que é para a nossa vida A bênção Que é para a nossa jornada Para o nosso dia a dia Aqui entre nós Está o patrão Unipotente E conosco Permanece Eternamente A bênção Do patrão santo Desça do além E nos conserve No bem Com a fé Sempre no trilho Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Termina a missa Mas não se acaba A nossa fé Dentro do peito E de em paz E que o Senhor Vos acompanhe Graças a Deus O sacrifício Foi perfeito Uma salva de palmas Ao nosso Deus No mundo com tantas doenças O povo com pouca crença Eu venho pedir Cantando em sentimentos e versos Eu venho pedir ao vento Dar uma volta no universo Pedir ao vento Pedir ao vento que leve lembranças Pra minha terra Pedir ao vento que leve paz Aonde tem guerra Pedir ao vento que leve fartura Aonde tem miséria Pedir ao vento que leve um beijo Nos lábios dela O vento foi O vento vem Será que o vento já me atendeu? Só resta agora você entender Que esse vento é o nosso Deus O vento foi O vento vem Será que o vento já me atendeu? Só resta agora você entender Que esse vento é o nosso Deus Pedir ao vento que salve os jovens Perdido nas drogas Pedir ao vento que espalhe os céus Perfume das rosas Pedir ao vento que toda nação Seja gloriosa Pedir ao vento proteção ao filho Da mãe amorosa O vento foi O vento vem Será que o vento já me atendeu? Só resta agora você entender Que esse vento é o nosso Deus O vento foi O vento vem Será que o vento já me atendeu? Só resta agora você entender Que esse vento é o nosso Deus Quem sabe canta junto Pedir ao vento pra acalmar as ondas Dos sete mares Pedir ao vento que leve a harmonia A todos os lares Pedir ao vento que leve embora A impureza dos ares Pedir ao vento em orações Que fiz nos altares O vento foi O vento vem Será que o vento já me atendeu? Só resta agora você entender Que esse vento é o nosso Deus O vento foi O vento vem Será que o vento já me atendeu? Só resta agora você entender Que esse vento é o nosso Deus Pedir ao vento pra nos conduzir Na estrada da vida Pedir ao vento que encontra a criança Desaparecida Pedir ao vento que dê ao doente Comforto e guarida Pedir ao vento que a minha prece Seja ouvida O vento foi O vento vem Será que o vento já me atendeu? Só resta agora você entender Que esse vento é o nosso Deus O vento foi O vento vem Será que o vento já me atendeu? Só resta agora você entender Que esse vento é o nosso Deus Obrigado gaúchos e gaúchas Pela participação Quem vos animou aqui Foi o grupo da Igreja Católica Divina Querência E now E aí E aí E aí E aí Amém.